Traquino, tem que ter tentado, tá? DJ Amoreg, solta o intro-funk pra gente rebolar a raba DJ Amoreg, solta o intro-funk pra gente rebolar a raba DJ Amoreg, solta o intro-funk pra gente rebolar a raba DJ Amoreg, solta o intro-funk pra gente rebolar a raba v助 pra gente rebolar, v沒有 a raba Que cara sereca na vinha, safada tá cheio de tensão Pé de alinha, não deu na maconha Perde atenção, ela não quer compromisso Ela joga sereca pro passo da vinha Safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão Vai na vinha, que cara, o que é isso? Ela cai com o buceta de pincho De pincho, de pincho Ela cai com o buceta de pincho De pincho, de pincho Ela cai com o buceta de pincho De pincho, de pincho De pincho, de pincho Vivo Vai, senta, relaxa com esse sorti Se guarde vai, senta, relaxa com esse sorriso Com ele vai, senta, relaxa com esse sorriso Com ele vai, senta, relaxa com esse sorriso É o Pique Novo, vai! É o Pique Novo, vai! É o Pique Novo, vai!